Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as águas, ele faz rio rio Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as águas, ele faz rio rio Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as águas, ele faz rio rio Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as águas, ele faz rio 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 Mas tem muito medo, é do gavião Esse é o ar, que é fácil Pelo meu malzinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau